Bom dia, galera! Tá? Por aí, por aí, por aí, por aí, tá? Prepara o César, já vai, só tá pra vocês. Bora essa barata hoje! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia.